Calma que eu tô, que eu tô, que eu tô, olha lá, acendeu de novo, acendeu de novo Tá focando, olha lá, vamos ver se vai soltar de novo alguma coisa Olha lá, olha lá Olha o que ele faz, olha o que ele faz Gente, coisa mais linda, cara, olha isso, cara Apagou de novo, mas ele vai acender de novo, acendeu lá em cima, olha É outro, já é outro Não olhe pra cima, não olhe pra cima Olha lá como é que ele desce, olha lá, o balão faz isso, né O balão vai lá em cima e volta e... Não olhe pra cima Olha isso, cara Olha isso, mano Cara, sensacional, cara, sensacional, cara Apagou de novo, mas ele vai acender de novo, olha lá, agora acendeu outro em cima Agora é o meu vermelho Agora é o de cima, tu tava em cima Aí quando acendeu outro, a gente fumou vermelho Meu irmão, só se for drone, só se for drone Só se for drone, não tem outra explicação Porque balão não é, parceiro Acende, apaga, troca de burro É, não tem como, é, não tem como, só se for drone Olha, apagou de novo, olha lá Ficou pequenininha, vai acender Olha, soltou vários orbs, vários orbs Vamos ver se ele vai dar a graça de novo O bagulho é aqui embaixo, cara Eu fiquei vendo Olha, mano, o bagulho, tipo Subia, apagava, aí do nada tava no cima Eu acho que agora ele se foi, hein Eu acho que agora ele foi, hein Aí, como é que pode isso? Como é que um balão faz isso? Cadê o balão? Não tô vendo Eu acho que ele foi embora agora, cara Porra, brincadeira Poxa, cara, apareceu de novo aí, parceiro Vai de novo Foi embora, aí Como é que pode isso? Cai Pode subir, sumiu Deu o show aqui no céu e sumiu Subiu, se voltar o filme de novo